E aí galera do sexto ano, o professor Jair chegando para mais uma aula. Hoje o nosso encontro é justamente para falarmos sobre a diversidade na música, essa é a nossa aula de arte. Espero que você esteja com o seu livro, nós estamos iniciando um novo livro nesse momento e iremos falar um pouco sobre a diversidade no mundo da música. Então prepara o seu material, fica atento às informações que eu vou estar passando para vocês, marca o assunto que for necessário, que você achar interessante, caso você tenha dúvida, pausa o vídeo, volta o vídeo, assiste um pouco e aí você vai conseguir compreender o que é a arte e a etnia, a diversidade na música. Então vamos lá, as informações necessárias para essa aula. A primeira questão que eu quero trazer aqui, para que você, nessa unidade 4, é sobre a arte e a etnia, para que você possa refletir um pouco sobre a importância cultural da musicalidade das diversas etnias, ou seja, dos diversos povos. Então você tem aí, nós estamos iniciando com essa imagem belíssima aí, onde se tem tambores, uma etnia específica que está aí tocando tambores, povo africano. Nós vamos ter nesse capítulo o seguinte, música para cada povo, rituais de passagem, exóticos para quem? Então nós vamos falar sobre a diversidade na música. Então é interessante, enquanto você estuda esse assunto junto com seus colegas e, claro, com seu professor, em seguida você possa pesquisar um pouco na internet algumas músicas que são compostas aí de ideias, de valores que representam ou tribos indígenas ou representam a África ou até mesmo um pouco da cultura do nosso Brasil, em que eu e você não conhecemos. Então nós vamos falar sobre esse assunto, a diversidade na música. Chamamos de música dos povos as músicas que não fazem parte diretamente da indústria fonográfica. Então já começamos trazendo um destaque para esse assunto, ou seja, quando o livro traz a questão da música, da música do povo, que são aquelas músicas que são produzidas dentro dos grupos, que são produzidas por tribos, que são produzidas por grupos diversificados e essas músicas, elas não estão inseridas no contexto fonográfico, da fonografia. O que é isso? Não está inserido dentro desse contexto da venda. São músicas características da cultura dos povos diferentes de regiões e países. Por que será que cada povo se manifesta de maneira diferente? Você conhece alguma música de povos com culturas diferentes das veiculadas na indústria cultural? Como música indígenas, indianas ou de grupos sociais populares? Então o início da nossa aula é para que você possamos fazer uma reflexão sobre a importância dessa diversidade, sobre a importância que se traz aí a música nos diversos ambientes, nos diversos segmentos. Então vamos aqui para que a gente possa compreender um pouco mais. Música para cada povo. Claro que cada povo, cada grupo vai ter ali um estilo, um ritmo diferente. Aqui do lado nós temos a dança da coruja, que é a dança ritual maia. Então você está acompanhando aí essas informações. Para algumas culturas, a natureza deve ser venerada e respeitada. Por isso, além da forte presença musical em rituais sagrados, A ligação com a natureza também é um fator determinante. Entre os povos que têm essa cultura, existem algumas tribos da África, das Américas, da Oceania e da Ásia. Na cultura oriental e asiática, a música é elaborada de maneira diferente da nossa e apresenta uma sonoridade particular. Podemos perceber a diversidade musical apreciando composições como, por exemplo, as composições chinesas, japonesas, árabes, mongóis e indianas, que trazem aí uma particularidade. Cada uma conduzindo o seu estilo dentro da ideia do seu povo, da sua cultura. Que é necessário que você, que estamos nesse processo, em conhecer essa cultura, que possamos respeitar as diferenças. Cada um tem um posicionamento específico. Então aqui nós temos mais um assunto. A diversidade musical nas diferentes culturas é imensa. Existe ainda uma enorme quantidade de instrumentos musicais e técnicas vocais, bem como de motivos pelos quais se toca ou se canta em rituais e dança. São muitos os povos que mantêm sua tradição musical, apesar de terem sua vida cultural influenciada pelo Ocidente e pelas colonizações europeias. Apesar disso, é possível encontrar pontos em comum entre músicas feitas por uma tribo indígena no Brasil e por um povo de uma ilha do Japão. Como exemplo, nós podemos até citar que essas tribos, muitas vezes, no Brasil, elas são desconhecidas por nós. Nós não conhecemos um pouco dessa cultura. Mas o texto vai enfatizar isso, tanto em uma tribo indígena no Brasil e uma ilha no Japão. E aqui traz alguns exemplos que são importantes e interessantes para que você possa conhecer. Os conhecimentos musicais são passados de geração, geração, por meio da tradição oral. A confecção de alguns instrumentos musicais segue rituais que valorizam a natureza. Então, um dos pontos de destaque nessa aula é que esses espaços que propagam essa musicalidade, eles têm uma relação muito forte com os seus rituais acerca da valorização da natureza. Então, a natureza, ela tem um grande respeito. E muitas músicas, muitos momentos em que são realizados nesses espaços, são encontros de valorização da natureza. Muitas vezes as músicas são acompanhadas de dança e não é possível desassociá-las. A música é uma das formas dos povos transmitirem seus costumes morais, culturais, religiosos e sociais às gerações seguintes. É através da música que os povos vão sim transmitir à nova geração todos os seus costumes morais, como ele está dizendo aqui no texto, culturais, religiosos e sociais, para que eles possam aprender e conhecer como seus pais viveram, como seus avós conseguiram viver envolvidos com a musicalidade, envolvidos com a música. Então, esses pontos, eles são de grande importância para essas culturas. Tudo o que vai trazer ali acerca da cultura, acerca da religião, acerca do que é social, vai estar inclusa nessas músicas. A sonoridade e a estrutura são muito diferentes da música ocidental que estamos acostumados a ouvir. Vamos um pouquinho para frente para que a gente possa compreender. Bem, músicas de divertimento. Então, nós vamos conseguir encontrar músicas que despertam isso. A música chamada Música dos Povos tem várias funções nas sociedades a qual ela pertence. Podem ser ou pode ser música de ritual, de trabalho, de divertimento, de crítica e etc. Aqui do lado nós temos uma imagem de crianças indígenas, que com certeza, desde a infância, já estão ali aprendendo sobre a cultura, sobre a arte, estão envolvidos com todos os projetos culturais que existam dentro da sua tribo. Podem ser homens, mulheres ou crianças em momentos de descanso, banho, refeição e etc. Existe uma tribo na África, o povo Baca, que mora na floresta e tem a capacidade de se orientar em meio a matas fechadas, pelo som da água, dos rios, dos animais, dos ventos, das folhas e de determinados tipos de árvores. As músicas de divertimentos são feitas em momento de lazer, por puro deleite e prazer do qual nós executamos. Então, ele vai falar sobre isso. Ele vai trazer justamente essa definição sobre esse prazer em ouvir e esse prazer em estar ali presente com aquele estilo de música que é peculiar e que é único. Pessoas de uma tribo de Pigmeus, Baca, cantando e dançando músicas étnicas tradicionais. Então, eles têm essa relação forte com a música, como eu falei, através de rituais, através da crença, através também ali da natureza, talvez muitos vão chamar a mãe natureza, vão ter uma identificação com a natureza. Os sons e as músicas apresentam diversas funções na cultura Baca, como exemplo de músicas de vestimento, temas, a percussão na água, executada enquanto as mulheres e as crianças tomam banho nos rios de manhã cedo. Cada detalhe que você perceber na música dos povos e principalmente na diversidade cultural, vai ter um significado, assim como na cultura Baca. Então, se percebe-se que existe até a percussão na água, né? Como eu li para vocês, ela é executada enquanto as mulheres e as crianças, elas estão ali tomando um banho. Enquanto tomam banho, os participantes vão batendo com suas mãos em formato de concha na água, produzindo diferentes sons e ritmos. Então, se percebe ali uma criatividade desses povos, né? Eles conseguem trazer ali uma cultura e apresentar para a sociedade uma cultura de qualidade. Eu quero encerrar esse momento trazendo para vocês uma reflexão, né? Sobre a importância dessa cultura, sobre a importância em perceber que além da cultura que você conhece, existem outros que têm culturas diversificadas em que você precisamos respeitar. Quando você passa a conhecer essa cultura, é necessário que você também conheça informações sobre essa cultura, para que você possa avançar no seu conhecimento. Você não precisa rir da cultura de alguém e sim incorporar essa cultura no seu conhecimento. Então, que você possa pesquisar um pouco mais sobre a diversidade cultural que existe em nosso país, que existe nos estados do nosso país e nas tribos indígenas. E logo em seguida, você pode ir para a cultura africana, conhecer um pouco do que a África traz de cultura para o mundo. E aí sim, nós iremos aprender um pouco mais. Eu vou ficando por aqui com esse capítulo que fala sobre a arte e a etnia, né? Ou seja, a diversidade na música. Até o nosso próximo encontro.